E aí, cachorreiros e gateiros? Eu tô na fase do do it yourself, do faça você mesmo. E hoje eu tô muito boazinha. Eu não vou ensinar um comedouro, eu vou ensinar dois comedouros para o seu cachorro. Eu sou Luísa Cervenca, sou terapeuta comportamental de cães e gatos, e hoje eu vou te ensinar, não é que assim, uma coisa fácil, é uma coisa muito, 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 muito fácil de se fazer e que eu tenho certeza que todos os elementos você tem aí na sua casa. Mas antes de eu te ensinar, eu quero que você já deixe um like aqui no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e clica no sininho para se avisar do próximo vídeo. Você vai precisar de uma toalha de rosto, dois elásticos de cabelo, ração ou petisco. E é isso, meu bem, acabou, são só essas coisas. Eu tenho certeza que você tem aí na sua casa. Agora é tudo muito fácil de fazer. Então presta atenção, para o primeiro comedouro, a gente vai fazer um rocambole de ração. Então eu vou abrir a toalha de rosto, colocar uma fileirinha de ração e enrolar um pouquinho. Coloco mais uma fileirinha de ração e enrolo mais um pouquinho. Coloco mais um pouco de ração e enrolo mais. E eu vou fazendo isso até finalizar a toalha de rosto. Lembrando que eu tenho que colocar a quantidade de ração que eu vou oferecer naquela alimentação para o meu cachorro. Não vale colocar mais ração do que ele normalmente come, senão a gente está engordando o pobre do animal. E no final eu vou deixar um pouco de ração, não só para ele sentir o cheiro, mas para ele começar a ir ali com o focinho desenrolando. Um segredo, esse é um dos brinquedos favoritos da Aurora. Já ensinado o primeiro comedouro, vamos ao segundo, porque, aliás, estamos numa época muito propícia para eu ser muito boazinha, uma época natalina, uma época, assim, de benevolências. Então, eu não vou te ensinar só um, vou te ensinar dois com os mesmos materiais. Não sei se é da sua época, mas na minha época de escola, a gente costumava pegar uma folha de sulfite e ficar dobrando para fazer um leque. Esse é o mesmo princípio que a gente vai fazer na toalha de rosto. Então, eu vou sair dobrando para frente e para trás, para frente e para trás, até formar como se fosse um leque, mas daí vai ser de pano. E para finalizar, a gente vai colocar um elástico de cabelo em cada extremidade para fixar essa sanfoninha que a gente fez. Agora é só colocar ração ou petisco entre essas dobrinhas. E o cachorro vai precisar ir com o seu focinho, com a sua pata, para encontrar todos os grãos. Se o seu cachorro for muito grande, você pode fazer isso com a toalha de banho sem problema nenhum. Mas realmente, esses comedouros, eles são mais indicados para cachorros de pequeno e médio porte. Vale lembrar que ambos os comedouros devem ser oferecidos sob supervisão, principalmente para aqueles cachorros que gostam de dar uma comidinha ali em tecido. Mas e aí, você curte um do it yourself também? Escreve aqui embaixo que eu quero saber. Até a próxima!